Fala, meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Hoje eu vim trazer um clássico da rodovia Fernandes, Lorena. Quem já viajou por essas regiões parou no Graal, no fazendeiro, para tomar um suco de milho, minha querida. Não tem um lugar em São Paulo, uma parada em São Paulo? Casa da Pamonha? Tem uma, né? Casa do Milho, Casa da Pamonha, né? É, tem. Que vende pamonha, milho, suco de milho. E o pai vai fazer o mesmo suco de milho que você toma lá e paga R$20, R$15 no copo, não é, querida? Isso mesmo. E fica até mais gostoso aqui, né? Com certeza. Então, ó, se você quer aprender a fazer suco de milho com o pai, então já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho, para você receber notificação sempre que o pai postar um vídeo aqui, tá? Não esquece de deixar teu joinha, porque ajuda demais o pai. Roda a vinheta, e hoje nós vamos quebrar o Graal, quebrar o fazendeiro, Lorena. Ai, judiação. Não vai vender suco de milho lá, tá bom? Você vai fazer na sua casa. Roda a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Hoje o pai vai trazer uma receita muito gostosa para quem viaja por aí, Lorena. Já parou no Graal da vida e tomou aquele suco de milho, querida? Já, e deixei um rinho lá. E eu lembro que você tomou um suco de milho com a coxinha, que você quase passou mal, você lembra? Eu quase passei, não, eu passei mal. Você passou mal, né? Mas fala a verdade, bem, aquele suco de milho é maravilhoso, né? É muito bom, nossa senhora. E por que não fazer o suco de milho na tua casa, abençoado? Vou ensinar para você hoje como é simples e fácil fazer suco de milho caseiro, bem gelado, na sua casa aí, tá? Lembrando que todos os ingredientes o pai vai deixar na descrição do vídeo, é só você abrir o box de informação. Tá tudo especificado. Vamos lá? Vamos lá. Bem, primeira parte. A pessoa, a Lorena já achou que eu ia bater o milho cru e tomar. Não, gente, se bater o milho do jeito que tá aqui com o leite, ele vai ficar com aquele gosto de amido, sabe? Aquele gosto de milho cru. Então primeiro a gente vai fazer um cozido, tipo uma pamonha primeiro, para depois bater com mais leite gelado, tá? Então essa é a primeira etapa. 500ml de leite, uma xícara de açúcar. A xícara de açúcar é a gosto. Pode colocar tanto menos quanto mais. Acho que uma xícara para a gente tá bom. E três espigas de milho, aqui ó, a espiga mesmo, tá? O pessoal vai falar, Diego, posso fazer com milho de latinha? Pode, mas tenta fazer com milho puro, vai no mercado, compra o milho aí que você vai ver que vai dar uma diferença. Vamos começar tirando a casca do milho, a palha? Então vamos lá, Lorena. Cortou. Aí, ó, mais fácil agora, ó. Vamos tirar, daí nós vamos cortar esse milho aqui e vamos bater no liquidificador e depois vamos coar. Que suco de milho maravilhoso, senhor, irmã. É bom demais, né? Tô com água na boca, Lorena. Vem, Lorena, filma! Vamos lá! Ó, agora que o pai tirou a palha e o cabelinho do milho, agora você vem cortando assim, bem, ó. Rente a espiga, tá? Vocês vão dar a hora de comer até pamonha já. Vamos fazer isso com todos eles, tá? Tirar todo o milho. Vambora! Olha, turma, tá aqui, ó. Aproximadamente bem. O milho desse jeito aqui, 350 gramas. 330, 340, show de bola, tá? Agora o que o pai vai fazer? Vou colocar aqui o milho no nosso liquidificador. Tá filmando aí, querida? Ó, com calma. E ele vai, algum fiapinho de cabelinho do milho vai, né? Vai, não tem problema não, tá? Aí você coloca o leite, 500 ml. Vamos colocar o açúcar junto aqui também, ó. Vamos bater tudo junto. Pronto! Ah, o pai esqueceu o tom, velho. Que ia ter quase, podia colocar o açúcar depois, tá? Mas não tem problema, vai dar certo também, ó. O pai esqueceu que tinha que passar na peneira, Lorena Rodrigues. Por isso que não tem problema do cabelinho, né? Não tem problema. Ó, agora é só tirar o excesso aqui e o resto da casquinha do milho a gente não vai usar não, tá? Você pode usar pra fazer um bolinho salgado, mas hoje o pai não vai usar não. Ah, o bagaço, você falou? Pode usar, pode fazer um bolinho de milho, né? Bem triturado, minha filha, vai embora. Nossa, milho é tão útil, né? Nossa, faz muita coisa com milho, né? Muita coisa. Ó, pode apertar bem esse bagacinho aqui, ó. Olha lá, ó. Só faz bastante, né? O prêmio ainda sai lá, ó. Aí o que nós vamos fazer? A gente vai cozinhar isso daqui agora, né? Pra não ficar com aquele gosto de cru, milho cru, aquele gosto de amido, tá? Sempre mexendo panela grossa, né? Pra não ter perigo de queimar. E assim que ele começar a cozinhar, que ele engrossar, o pai já volta com vocês. Vamos lá, querida? Bora lá. Filma lá. Olha só, gente. Como engrossa rápido. Nossa, que é uma benção, gente. Olha como tem amido. Parece um cural. É um cural, né? Na verdade, o cural é esse daí. Leite, milho e açúcar. Só que aqui a gente vai diluir esse cural pra ele virar o suco de milho, né? Interessantíssimo. Eu não sabia. É isso daí, Lorena. Cultura, minha querida. Dá aquela cozinhada aqui, depois que ele começou a ferver, cinco minutinhos, o pai já vai desligar daqui a pouquinho, tá? Ó, daí o pai agora vai desligar. Deixei cozinha. Depois que começou a cozinhar, cinco minutos, mexendo, tá? Pra ele poder cozinhar mais um pouquinho ainda. Vou colocar aqui numa travessa. Olha isso. Se quiser parar aqui e comer... Aí você pode comer um curalzinho, hein, senhor? Comer cural tá feito. Tá feito, é isso daí. Tá bom. Mas se quiser tomar suco, segue o bairro. Aí segue o bairro. Aí você tem que esperar esfriar. Agora o pai vai deixar esfriar um pouquinho. Esfriando, né? Uhum. Aí depois eu volto pra gente bater a segunda etapa. Com agora o leite bem gelado, com ele frio, que aí vai ser o suco de milho. Combinado? Combinado. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Não pode esquecer de estampar aqui pra não sentar mosquito. Voltando? Voltando. Mostra aqui, querida. Vem cá, vim cá, menina. Olha lá, ó. É um cural. Praticamente um cural. O que você vai fazer agora? Você vai diluir esse cural aqui agora, né? Então, vou colocar aqui no liquidificador essa massa aqui que a gente cozinhou. Não pode fazer com milho cru, tá? Abençoada. Porque a Lorena achou que ia fazer com... Não, eu não sabia mesmo. Com milho ali natural mesmo. Aí você vai colocando aos poucos e eu vou bater primeiro pra ver como é que vai ficar a consistência, tá? Tá. Pra não ficar tão grosso assim também. Então aqui, ó. 750 ml de leite bem gelado. Já coloquei um gelo aqui pra dar uma turbinada. Coloca tudo aqui. e bate. E o pai vai ver na consistência agora. Onde vai ficar? Fechou o pacote, Bem. Quer conferir a cremosidade? Opa. Olha isso aqui. Olha o creme, olha o suco de milho. Olha. Ah, meu Deus. E eu vou lá pra você, hein? Suco de milho aqui na estrada aí que você compra é caro pra cacete. Paga 10, 15 conto no copo. Ó. Separar no grau então, meu Deus. Olha isso, Bem. Que delícia. E eu já volto com vocês pra gente poder experimentar. Beleza pura? Beleza pura. Então vamos lá. Voltamos Brasil com esse suco de milho maravilhoso. aí, Lorena. Pra quem comprar lá no Graal, no Fazendeiro. Tá aí um suco de milho, minha querida. Pfff, tá bonito, hein? Tá, ficou bonito e cremoso, né? Tá lindo. Vai colocar mais duas pedras de gelo aqui, Três. Que eu gosto. Bem gelado mesmo. E o leite não tava tão gelado assim. Mas ó, bem fácil, né? 100%. 100% pra você fazer na sua casa aí, tá? Só que primeiro, antes de experimentar, não experimentei ainda, gente. Quero mandar os beijos e os abraços para os nossos membros do canal Receitas de Pai. Quer se tornar membro? Quer que o pai fale teu nome aqui? Deixe teu nome na descrição do vídeo? Clica aqui em Seja Membro, aqui embaixo, ó. Que o pai vai mandar um grande abraço pra você. Vamos começar, querida? Bora lá. Hoje quero mandar um abraço pro canal Vem Com o Pai. Grande abraço, meu querido. Acho que tá começando a todo vapor, Lorena. Isso aí, um abração pra você. Ângela Feil, Nocire25, Paulo Rabelo, Maurenir Sanches Gonçalves, Claudinei Souza, Arnaldo Hidalgo Júnior, Carmen Alves de Souza, Marilda Mari, Cidia Borges, Simone Cordeiro, Vilmar Paulo, Tom Lourenço, Lucas Sampaio, Jaque Castro, Miguel Ferber, Rincão da Limpeza, Sandra Cesário, Wesley Pivoto, Presente de Açúcar, Jennifer Fernandes, Ramon Regazzi, Regiane Souza, Leny Pereira, Ellen e Luciene Gans. Lorena, gente, que tá aumentando os... os membros... Então, do jeito que tá aumentando os membros, Lorena, onde vai chegar assim? Pois olha... Daqui a pouco não vai caber mais, não vai conseguir falar mais, tá? Vai ter que parcelar nos vídeos. Tem que parcelar. Posso experimentar, querida? Manda barra. Super cremoso. Cadê a colher que eu coloquei o gelo? Olha isso aqui. Ó. Meu Deus. Fala a verdade, Lorena. Nossa senhora. Isso não almoçou, agora há pouco, hein? Pois olha. Quer experimentar um pouquinho? Ele já fica louco, Lorena. Vem cá, dá pra você experimentar primeiro. Eu nem experimentei. Experimenta, fala com o povo lá. Cuidado, peraí, 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 pra eu não derramar. Arruma o cabelo pra aqui. Não, 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 peraí. Não, agora já era, Fih. Quis aparecer. E aí, Lorena, posso experimentar? Foi eu que forcei, Lorena? Mas olha, eu vou te falar o negócio, viu? Não presta só de pentear o cabelo. Nossa, nossa. É o soco de milho, gostoso e cremoso. Quer também, queridinho? Então vem cá. Hum, tá? Eu tenho que experimentar. Vai segurar pra você. Lorena, você vai ver. Olha só. Ai, Alice agradece, hein? Nossa, é bom demais. Bom, né? Posso tomar? Meu Deus. Pode tomar, vem cá. Bem geladinho, tá? Acho que ele nunca tomou o soco de milho, né, mãe? Eu acho que não. Tá mexendo com a trena na chácara aí. Tá bom, tá medindo. Opa. Nossa. Jennifer Fernandes. Ele só sabe esse membro do canal, né? Jennifer Fernandes. E cada presente é só. Aí, Lorena, dois. É isso aí. Bem. Tá bom de chegar. Tá bom, Fih. Já provou que a memória tá ótima. Lorena. Nossa senhora, é bom demais. É bom, né? Meu Deus. Eu amo sofrimento. Nossa, parece que ela tá viajando, Lorena. Aprovadíssima. Nossa. Parabéns. Que receita sensacional. Pode seguir o passo a passo que o pai mostrou pra vocês aqui que não tem erro, tá? Se gostou da receita, não esquece de curtir, compartilhar pra todo mundo fazer, pra sua sogra, aquele cunhado folgado, pede, tudo que fazia também. Depois volta aqui pra comentar o que você achou, tá? Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Um grande beijo do pai. Fique com Deus e até o próximo vídeo. É isso daí, ó. Rendeu bastante, né? Bom demais, hein? O Felipe é um comedião, né?